Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Nesse fim de semana, um taxista foi assassinado durante um assalto. O adolescente que cometeu crime se apresentou à polícia, mas já está solto. Nessa papelada, nas mãos da delegada responsável pelo caso, está o depoimento do adolescente. Ele alega isso, que ele não tinha a quantia de R$ 35,00 e que o taxista ainda tentou segurar um cordão dele e um aparelho celular Sony. E ele não querendo negociar, nem deixar com o taxista, ele pegou e segurou as coisas dele e deferiu a arma branca no taxista. O crime foi na madrugada do último sábado, no Coroado. O taxista Leonardo Mascarenhas, de 29 anos, foi esfaqueado no pescoço. Ele ainda foi levado ao hospital, mas morreu horas depois. O adolescente envolvido no caso tem 17 anos. Em depoimento aqui na delegacia especializada em apuração de atos infracionais, ele confessou o assassinato. E disse que o motivo foi porque não tinha R$ 35,00 para pagar a corrida. Apesar disso, no sábado à noite, ele se apresentou à polícia junto da mãe e de dois advogados particulares. Por ter vindo espontaneamente à delegacia, ele foi liberado. E agora vai esperar, solto pela decisão do Ministério Público, se vai interná-lo ou não. O adolescente alegou legítima defesa, mas a polícia contestou essa versão. Achando que o taxista estava armado, ele pegou a faca que estava no bolso. No momento em que o taxista teria pegado uma suposta arma, que depois nunca apareceu, pegou a faca e deu na altura do pescoço do taxista. Leonardo era casado e ia ser pai de gêmeos. Ele é o quarto taxista assassinado aqui em Manaus neste ano. Nos próximos dias, a categoria deve fazer uma manifestação para pedir mais segurança. A Corregedoria do Ministério Público do Estado vai acompanhar a transição dos governos nas prefeituras do interior para evitar fraudes e outras irregularidades. São os promotores de justiça do interior que vão acompanhar a transição nos municípios. Em dez, os prefeitos foram reeleitos. O restante vai ter novos gestores. O interior do Amazonas passa por uma situação econômica muito difícil e essa situação não pode ser agravada por um quadro político irresponsável. Então o Ministério Público vai estar vigilante. A preocupação é garantir que não haja extravio de documentos ou outras medidas que prejudiquem o novo prefeito ou o patrimônio do município. A decisão foi tomada depois do Ministério Público do Estado receber denúncias sobre a má gestão de recursos públicos, atrasos de salários, pagamentos de fornecedores de material e prestadores de serviço. Ele não pode privilegiar pagamentos outros que não aqueles já previstos, antecipados, não pode firmar contratos expuros, não pode inventar regras agora. Enfim, são essas as preocupações que a gente quer deixar muito claro para todos aqueles prefeitos que estão deixando o cargo e para aqueles que estão assumindo. Municípios que tiveram problemas com a corrupção este ano e foram alvo de operações vão ter um cuidado ainda maior, como o Santo Isabel do Rio Negro e Tefé. E hoje o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo fez uma fiscalização em obras aqui da capital. Só este ano já foram 20 denúncias de construções irregulares. A fiscalização começou nesta construção. Aqui vai ser um escritório. E os proprietários não apresentaram um registro de responsabilidade técnica, documento necessário para a execução dos trabalhos. 90% das obras que nós encontramos não possuem profissional habilitado para se responsabilizar pelo projeto de execução. E nós encontramos também algumas obras que possuem um profissional, mas que ele não emitiu o RRT. E dessa forma constitui uma infração também. E quando a obra não tem um arquiteto, o dono do local é notificado e vai ser o responsável caso algum acidente aconteça. As multas variam de acordo com cada irregularidade. Nesse caso, eles podem pagar uma infração de até R$ 250,00, se não apresentarem o RRT. Mas os valores podem chegar até R$ 4.800,00. Além de verificar se os documentos estão em dia, a preocupação também é para evitar acidentes. A geral é uma proteção à sociedade, né? A gente acredita que quanto mais regular estejam as obras, menor o risco da população de se envolver em acidentes, em sinistros que ocorrem normalmente na cidade. As visitas do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo são feitas pelo menos duas vezes na semana e podem ser em construção de casas, prédios, empresas e condomínios. E a rota é monitorada por um sistema chamado Igeo. Este ano, o Conselho registrou cerca de 20 denúncias de obras irregulares na capital. Outras informações no site www.cau.gov.br. A Parada do Orgulho Gay em Manaus reuniu nesse domingo centenas de pessoas no centro da cidade na luta pelos direitos dos homossexuais e contra a homofobia. As fantasias eram inusitadas e centenas de pessoas compareceram ao centro de Manaus neste domingo para a Parada do Orgulho Gay. Tinha esmorfete, bailarina e muitas outras fantasias. Até mesmo gente vestida com burca. Tudo isso para chamar a atenção da causa contra a homofobia. Este ano, o tema da Parada Gay foi democracia e cidadania. Todos têm direitos. O que a gente quer é o que todo mundo precisa, né? Não é exclusividade, e sim o que todo mundo precisa. Cidadania. E até os heterossexuais aderiram à causa, como esta dona de casa que fez questão de participar da festa para chamar a atenção sobre o tema. E quando pergunto o que eles querem... Respeito, consideração, com certeza. Na Parada Gay teve também atendimento jurídico no ônibus itinerante da Defensoria Pública. Nicole aproveitou para tirar dúvidas sobre um processo que corre há cinco anos na Justiça para a mudança de nome. Logo quando o processo se tornou legal, não é? Quando todas as transexuais e travestis podiam trocar de nome, eu procurei orientação, procurei informação e infelizmente aqui a maioria das pessoas não estava sabendo que o processo já estava rolando, já estava acontecendo, que eu já podia trocar de nome. E na festa que entrou pela madrugada tiveram muitas atrações convidadas e só alegria. Tem participação especial de personalidades do mundo LGBT, de São Paulo, de Curitiba. Esta foi a 16ª edição da Parada Gay em Manaus. Você vai conhecer agora a história de um dentista gaúcho que decidiu conhecer o Brasil em um jipe nada tradicional. E ele se apaixonou por Manaus. Esta relíquia, que data da Segunda Guerra Mundial, pertence a um gaúcho de 44 anos de idade que alia a profissão de dentista à de aventureiro. Em dois anos e meio, com o jipe, que ganhou o apelido de Pequeno Guerreiro, ele já percorreu quase todo o Brasil. O Brasil é tão grande, né? E eu estava conhecendo mais fora do país, outros países, vizinhos e até a Europa, e o meu Brasil não, né? Então eu queria fazer de uma forma bem devagar, bem lenta e aproveitando todas as regiões, porque é tão grande que tem tanta cultura diferente, né? O aventureiro passou por mais de 30 mil quilômetros e onde chega faz um trabalho de preservação do meio ambiente. A gente, onde passa, planta árvores. Eu sei que essas árvores, poucas árvores que a gente planta, não vai mudar muito. Mas o interessante é plantar a ideia. Por isso que é 4x4 Carbon Free, plante essa ideia. As crianças adoram, a gente já plantou árvores com crianças e eu acho que é o futuro, a gente tem que preservar mesmo, né? Francimar e o companheiro de viagem chegaram a Manaus neste sábado e se encantaram com a nossa capital. Manaus é a 25ª capital brasileira a receber esses aventureiros. E olha, as paisagens e os sabores amazônicos caíram no gosto desses gaúchos. É uma das paisagens mais bonitas aí que eu vou levar na minha lembrança por ter percorrido esse Brasilzão. Isso é verdade. As comidas nem se falam, então, né? Maravilha. E uma força que deu esse açaí, a recém-tomei um, meu Deus, ó, dez. Arrepiou com a açaí? Sim, arrepiei. Hoje a aventura segue para Porto Velho e Rio Branco, encerrando essa etapa da expedição Desbravando o Brasil. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Música Música Música